Desde 2002, existe o programa de investimento Tesouro Direto, em que as pessoas físicas podem comprar títulos públicos pela internet. E agora uma nova modalidade foi lançada, o Tesouro Educa Mais, em que é possível planejar os aportes e os saques para serem usados no pagamento do ensino dos filhos. Entrar na faculdade é o sonho de muitos brasileiros, mas às vezes o desejo esbarra na falta de recursos. Até por isso, o Tesouro Nacional lançou uma nova funcionalidade, que permite que os parentes possam investir coletivamente no futuro educacional de crianças e adolescentes. Com o Tesouro Direto coletivo, os pais e responsáveis podem criar, a partir de um objetivo definido, uma campanha colaborativa no site do Tesouro Direto. A campanha deve ter um nome e uma descrição, que ficarão visíveis para os apoiadores. Após essa etapa, será gerado um link. Amigos e familiares poderão escolher um valor de contribuição a ser pago via Pix. Colocar o título, um título que permita quem vai receber, de fato, identificar que se trata do filho daquela família, como ter uma descrição justamente para ajudar, para dar um simbolismo, ajuda aí, vovô, vovó, tios. Então, acho que pode ser algo bacana, para ser bem simples de fazer o pagamento, algo que vai mobilizando. 30 reais aqui, 30 dos avós, 30 dos tios, daqui a pouco você tem aí uma poupança relevante. Segundo o Ministério da Fazenda, o Tesouro Educa Mais pode ser usado por pessoas de todas as idades que querem ter uma renda complementar para custear os estudos. O valor para começar a investir é de cerca de 30 reais e o período de acumulação de capital pode ir dos 3 aos 18 anos. Criado em agosto, o Educa Mais é a segunda etapa do lançamento de papéis voltados a investimentos específicos dentro do Tesouro Direto. Quem investe no Tesouro Educa Mais pode concorrer a prêmios de até 500 mil reais. Basta realizar um investimento de qualquer valor na modalidade e se cadastrar na promoção na página do Tesouro Direto na internet. Durante o lançamento, o ministro Camilo Santana falou sobre a importância da iniciativa para a educação no Brasil. Com o título, todo brasileiro pode poupar valores mensais para financiar de forma simples o acesso dos seus filhos à educação superior ou outras formas de especialização. Outra novidade é a possibilidade de abertura de conta no Tesouro Direto em nome de um menor de idade pelo cadastro rápido. Tinha uma série de burocracias para restringir ao máximo essa abertura. A gente fez muitas discussões e conseguiu avançar muito. Então, o que tem de novidade é isso. Agora você consegue, de forma eletrônica, fazer esse processo. De acordo com o diretor Felipe Paiva, da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o objetivo é incentivar a nova geração a melhorar a cultura de investimentos no Brasil. Não só o pai participar da formação da poupança do filho, mas tio, tias, padrinhos, madrinhas, vós, vós, amigos, parentes. E para viabilizar isso, era muito importante nós construirmos um sistema para que fosse viável essa participação dos familiares.